Gabriel Cardoso, SBTU de Noite desta quarta-feira, 20 de março, recebe Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Os digital influencers falam sobre o relacionamento de mais de 10 anos e a descoberta da sexualidade quando ainda eram adolescentes. Carlinhos foi o primeiro e único homem que me relacionei, declara Lucas. Foram três anos ele me dizendo não. Pensei em desistir, diz Carlinhos. Com casamento marcado para maio deste ano, eles dizem ter escolhido a cidade de Piranhas para celebrar a união. Sempre tivemos uma conexão com aquele lugar. Costumo dizer que lá a gente sente Deus muito mais forte, afirma Lucas. Fernando de Noronha não é tão agente, completa Carlinhos, a mãe de Carlinhos, Dona Maria, também. Participa da entrevista e trará as alianças do casal ao final da entrevista. Carlinhos fala ainda sobre o projeto do seu talk show na TV Paga, que deve estrear. Em breve, e declara, não me considero um humorista, me considero um apresentador, comunicador. Carlinhos, a mãe de 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 Carlinhos,